Ai gente, tá quente pra caramba aqui, mas vai virar a luz, voltou a luz, estamos presos aqui com a deputada Bia Kiss e sua equipe e sua assessora, tá tudo bem, ela tá no chão, mas tá... Já foi, já foi, mas... Agora é a estrela do morning, ai meu Deus, é a Zoe Martins, a humanita preferida. Vamos com força, vamos com força, porque aqui... Fora de serviço. Ai meu Deus, não sei lá, não. Olha a Isa aqui, aguardando, a deputada, estamos presos aqui, mas vamos sair logo, hein? Pronto, saímos. Agora... Obrigado, Isa, tem resgatado.